Seu Luguel Pé, Ponte Penta, gigante, raça de campeão, cantarão na decisão, seu nome é uma glória, você está sempre sempre, carota na vitória, é uma larga, amor de reta. A vida que você faz seus anos, lutar e vermos esquecer, o Luguel Pé te matou, o Luguel não te pergou, 12 anos, 9 vezes sem paixão, o açúcar goleou, ganheu o peor, o Luguel e pelo jeito acabou, a viagem é que estou você sempre, sempre jogar a CLC. Olá, bem-vindos a mais um Jogo do Canal, hoje diretamente de Campinas, aqui no estádio Moisés Lucarelli. Hoje tem Ponte Preta lutando contra o rebaixamento, contra o CRB de Alagoas. Tudo isso você vai ver aqui no Viagem com Futebol. O que você vai ver aqui no Viagem com Futebol, o que você vai ver aqui no Viagem com Futebol? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí 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 Música 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 Música